Oi, eu sou a terapeuta Letícia Wolff e eu vim falar um pouquinho pra vocês de como as terapias mudaram a minha vida, mais especificamente de como o Access transformou a minha vida. Tudo começou comigo recebendo barras de Access, que é um dos cursos mais conhecidos, uma das ferramentas mais conhecidas do Access Consciousness. Então, eu comecei a receber barras de Access e na verdade eu não senti nada, né? Foram praticamente 10 sessões, eu ficava lá deitada na maca, a praticante de barras ficava tocando os pontos na minha cabeça e eu não sentia nada e até ficava me perguntando o que eu estou fazendo aqui, né? Assim, ficava lá uma hora deitada olhando pro teto e nada acontecia, eu não via mudança na minha vida, não via mudança no meu estado. Bom, continuei insistindo nas barras de Access, porque as barras de Access elas são muito conhecidas no mundo inteiro. As barras de Access, o Access é uma empresa que está em mais de 170 países, muitos colegas meus estavam fazendo, recebendo, fazendo o curso de barras de Access, ministrando esses cursos, então na verdade eu fui insistindo pra ver o que acontecia e depois de 10 sessões eu comecei a sentir um relaxamento muito grande, começava a me sentir diferente. Ou eu chegava em casa, eu saía lá da sessão com uma praticante de barras de Access, eu chegava em casa e me sentia assim muito leve, eu sentia que eu parecia que eu estava assim num tempo diferente, num espaço diferente. E eu lembro que na época eu estava estressada com um monte de coisa pra fazer, porque eu escolhi ser autônoma, escolhi a profissão de terapeuta há alguns anos, então quando nós somos autônomos o resultado do nosso trabalho vem quando nós trabalhamos, e eu gosto muito disso, eu gosto do meu trabalho. Mas era muita coisa pra fazer, eu sempre tinha muito isso na cabeça, é tanta coisa pra fazer e eu não dou conta, sempre com uma frustração, uma sensação de frustração, porque eu não dava conta, internamente eu estava muito estressada, embora eu estivesse gostando muito do que eu estava fazendo, foi uma escolha de vida, eu mudei de profissão, eu tinha uma profissão de emprego público, eu tinha um salário pro resto da vida, era algo estável, entre aspas, como a gente costuma ouvir, né, da sociedade, da família, só que essa profissão ela começou a me adoecer, e com as terapias eu comecei a trazer saúde pra minha vida, mas isso é um outro capítulo, eu tô falando aqui de axis. Então, as barras de axis começaram, enfim, a fazer efeito na minha vida, primeiramente com essa sensação no corpo e na mente de que estava tudo certo, era um tipo de relaxamento que poucas vezes eu consegui com a meditação. Então, sempre que eu meditava, alguns momentos eu sentia por alguns segundos ou no máximo minutos, essa sensação de que está tudo certo, está tudo no seu lugar, está tudo bem comigo, minha vida está tudo bem. E eu chegava em casa com essa sensação e eu comecei a pensar, opa, alguma coisa aqui tá mudando. Foi quase lá na vigésima sessão que eu mandei um WhatsApp pra pessoa que estava aplicando barras em mim, maravilhosa, e eu disse pra ela o que que eu faço com tudo o que está acontecendo na minha vida, está tudo mudando. E eu estava falando mais especificamente da área profissional, que era no que eu estava focando no momento. Eu já estava na época com o meu segundo consultório, era um consultório pequenininho, e eu estava procurando um lugar maior pra trabalhar, só que naquela época eu pensava assim, se eu procurar um lugar maior, uma sala maior que coubesse uma máquina, fica muito caro o aluguel. Então, eu estava com a mente fechada naquela ideia de que o aluguel que eu pagava naquele consultório que era maravilhoso, estava já no limite das minhas condições financeiras na época. Então, o Access começou aí sim, a trazer esse fluxo de dinheiro que eu costumo dizer pras pessoas, o Access tem essa energia do dinheiro, pra mim foi assim, das oportunidades profissionais, até porque eu foco bastante nisso. Esse consultório que eu estava, tinha um X de aluguel. A pessoa que sublocava pra mim, disse assim, olha Alex, eu vou ter que aumentar. E na época, né, com aquela mente limitada, eu pensava, nossa, se eu aumentar quatro vezes mais, não vai dar, porque eu atendia já no formato online e ia poucas vezes no consultório. Então, quase que não valia a pena eu ir até aquele consultório, comecei a procurar um outro lugar. Hum, como é que foi, André? Bom, eu comecei a procurar um outro lugar e veio um sonho. Um sonho de uma sala, um pouco maior, no sonho não veio muitos detalhes, mas veio muito a imagem de um prédio, que era duas quadras da minha casa. Eu acordei naquele dia, eu, nossa, eu vou ver se existe esse prédio, porque foi muito real. Foi o sonho que me alertou, esse prédio existe. Entrei no prédio, perguntei pro porteiro. Eu e meu marido fomos visitar e gostamos muito de uma sala, bem maior do que o consultório que eu estava, que cabiam duas poltronas. E o aluguel era dez vezes mais do que eu pagava lá no consultório, que eu já estava achando caro, que já tinha aumentado, então ia aumentar mais ainda o aluguel. Mas aí, essa energia do Axis já estava se movimentando na minha vida e nós resolvemos arriscar. Arrisquei num aluguel dez vezes mais, como é uma sala maior, mas colegas poderiam usar, poderiam fazer cursos, reuniões, grupos de terapia. E na época que nós estávamos visitando a sala, conversando com a imobiliária, uma pessoa num grupo disse assim, alguém tem espaço em Porto Alegre pra receber curso de barras de Axis? E eu pensei, eu tenho, mas eu pensei aqui na sala da minha casa. Eu pensei na sala da minha casa. Porque uma amiga já tinha feito o curso aqui na sala da minha casa pra poucas pessoas, a sala é grande. E ela também não é de Porto Alegre, ela disse, ah, ele disse, acha um lugar pra eu fazer um curso de barras? Eu procurei vários lugares, né, porque eu liguei pra vários lugares e nunca conseguia uma comunicação muito fácil, nunca consegui visitar ou falar com a pessoa. E já estava chegando perto da data, eu disse pra ela, olha, faz aqui em casa, tu não te importa, eu vim aqui conhecer uma sala, né, eu fico aqui assessorando vocês, tuas alunas. E foi muito legal, tanto é que ela queria fazer o curso de novo, né, ela disse, ah, foi tão, ela disse pra mim, Letícia, foi tão bom o curso na tua casa, tua casa, né, uma energia tão boa. E eu lembro que na época eu pensei assim, ah, eu não vou trazer pessoas estranhas aqui pra minha casa, né, eu tenho consultório, eu atendo lá. E o meu marido também, já na energia dele e do Axis, não, não vai ter problema nenhum, né, pessoas que estão nessa afinidade com as terapias, com a expansão de consciência, vão ser pessoas legais que vão vir e realmente foram pessoas, assim, muito, muito legais. Então, enquanto a minha querida amiga estava dando o curso de barras aqui na minha casa, tô fazendo um parênteses na história, né, eu ia aqui na cozinha, que é uma cozinha aberta, estilo americano, fazer o cafezinho pra elas, e ficava ouvindo, eu, hum, que interessante esse curso de barras. E eu lembro que eu começava a anotar algumas coisas. Essa minha amiga facilitadora do curso, na segunda vez que ela veio, ela disse assim, no telefone, um dia antes, eu nem imaginava que eu ia ser facilitadora do curso de barras de Axis. Facilitadora, pra quem não sabe, é aquela pessoa que dá, que ministra, facilita o curso de barras de Axis pra outras pessoas. Eu estava apenas recebendo barras de Axis. E ela disse por telefone, ela disse, eu tô sentindo de dar esse curso pra ti. E eu, nossa, não, amiga querida, já negando o presente, na ideia de negar. Não, imagina um valor desse, eu não posso te pagar agora. E tava nessa função de trocar de consultório, pegar uma sala maior, e eu não tenho como investir esse valor agora, eu tô investindo em outras coisas, te agradeço. E ela, não, Letícia, tu vai aceitar porque eu tô recebendo essa mensagem. Ela é minha fada, né, eu digo pra ela, ela é uma fada. E eu, nossa, eu lembro que depois que eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar porque veio uma energia muito diferente, assim. Aí foi uma emoção, assim, tão grande que até hoje eu não entendo, porque o Axis, ele traz muito isso do não racional, do perceber, do ser, que é algo já nosso, né, resgata algo que já é nosso e que a gente não tem consciência, não sabe lidar com outros tipos de conhecimentos que são nossos. Então, isso também o Axis me ensina até hoje. Enfim, fiz o curso de barras de Axis e com três cursos nós podemos nos tornar facilitadoras, mas eu também não tinha ideia de me tornar facilitadora. Então, eu não queria receber barras de Axis, não via resultado, não queria ser facilitadora no início. Então, nos mudamos pra sala nova. Só que essa função burocrática leva alguns dias. Essa pessoa no grupo do WhatsApp disse assim, eu preciso de um lugar pra fazer o curso de barras. E eu disse, eu tenho, não tinha nada, eu tinha a sala da minha casa. E eu dei o endereço pra ela da minha sala terapêutica, que seria essa sala nova, o terceiro consultório. Dei o endereço certinho, ela já botou na arte, já começou a divulgar e eu não tinha nem assinado o contrato com a imobiliária. Bom, enfim, foi uma correria. No primeiro dia do curso que a facilitadora lá do Uruguai veio a Porto Alegre pra dar os cursos, workshops de Axis, foi muito em cima da hora, ela nem imagina que no dia anterior a gente quase não tinha móveis nenhum, teve que ir. Então, o que eu quero dizer é que Axis traz uma energia de possibilidades que a gente nem imagina que possam ter e nós começamos a trabalhar com essa energia. Além de receber barras, ministrar o curso de barras de Axis, as ferramentas do Axis são muito incríveis. O Axis também me ensinou o que é consciência, escolha, que eu estou escolhendo o tempo inteiro a minha vida e que eu posso usar essas ferramentas pra criar essas novas possibilidades na minha vida. Um dos ensinamentos do Axis é que você pode ser você mesmo, que eu posso ser eu, sem entrar em caixinhas, sem entrar em rótulos, que somente nós, sendo nós, é que nós podemos transformar o mundo, transformar a nossa realidade. E tá sendo um aprendizado incrível até hoje. Convido vocês a curtirem as minhas redes, me acompanharem, além dos cursos de barras de Axis, eu trabalho com outras terapias. Então, um beijo pra todo mundo que tá aí do outro lado. Tchau, tchau!